Luciano, olha a nossa casinha aqui lá no sertão, lembra? Ô, se lembra, Zezé. Tempinho bom era aquilo, né? Bota bonita, Zezé. A gente tinha pouco, mas era feliz, viu, Luciano? É. Ô, saudade. Sinta você também saudade da Pindaíba. Promoção, sorte na palma da mão. Recarregue seu pré da Oi com qualquer valor e concorra a 5 mil reais por dia e um milhão no fim da promoção. Cada recarga é uma nova chance.